completada a desinstalação olha só prontinho ele já entra no módulo de instalação de 2013 automático quer dizer terminou um ele identificou e falou que precisa desinstalar aí desinstalou e aí já entrou no módulo automático para a instalação e olha só que legal a gente ficou a Havoc é uma das poucas engines na verdade até onde eu tenho conhecimento é a única engine pelo menos das tops de high end né que são free que detecta automaticamente o software que tem que dizer que você possui a versão e já está os plugins exatamente faz a integração 100% na nas pastas corretas ou por exemplo aqui no caso eu não tenho xs instalado mas ele já detectou que eu tenho versão 2012 do maia ele tem a versão 2011 do 3d max o poupa e aí olha só eu não tenho ele entende que eu quero continuar na mesma parte que eu já estava com a india instalado anteriormente eu não tenho que me preocupar com absolutamente nada olha só já foi aonde está instalado 3d max 2012 eu só dou avançar aqui ok aí fala que não foi possível encontrar o xs né 2010 aí ou no caso aqui o soft image o que aqui ó só xs next o e aí o e aí o e aí o e aí oなん se você quiser uma coisa é fato né se você quiser puxa vida enfim é o tio ficar conversando 2012 tarde a partir do contem das ferramentas não tem problema tá ok não tem problema mesmo então se você quiser continuar com a versão aqui das ferramentas 2012 versão tem um problema que é um módulo que vai se entregar perfeitamente com os módulos aqui mobile do projeto anarquia olha só já está aqui instalando rápido e prática só completar que ao finalizou pronto foi aqui foi coisa de 30 segundos quer dizer estamos um único módulo até agora mas se você for que digitar olha só no start do seu windows havok olha quem vai trazer aqui ó havok previsto né ele está estartando permite o acesso né no firewall esse módulo aqui é não é um módulo que você vai construir aí level está na verdade é o lá o modo de integração de visualização construção prevê o que você vai fazer aí nos softwares aí tanto do aí no caso do 3ds max né quanto do maia tá então o que acontece eu vou dar uma ênfase primeiramente a física animação simulação é bem como animação de personagens a a um caso é o softwares não é do maia e 3ds max para depois estamos está tendo sim os outros os outros módulos da avó que o projeto ano que tá ok tá ok tá ok e aí e aí e aí Obrigado.